Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de resenha e a resenha é esse bichinho aqui. Então, bora de resenha! E aí, quem já usou? Quem gostou e quem não gostou? Comenta aí, eu vou gostar de saber. Eu tô usando ele há uma semana, então vamos lá pelas considerações de uma semana com ele, né? Tô gostando? Tô, tô gostando. Ele é um hidratante, ele serve pro rosto, corpo e mãos. Eu tô usando mais pro rosto, né? Às vezes eu uso pras mãos, mas eu tô usando mais pro rosto, né? Tô gostando dele? Tô, tô gostando. Ele é bem refrescantezinho, assim, sabe? É um hidratante refrescante mesmo. O que eu achei de diferente nele? Gente, eu tenho uma pele mista, então eu não sei se é por conta da minha pele. Não sei se tem essa variação, né? O bichinho aqui. Mas eu achei que ele tem uma secagem rápida, né? Eu coloco ele no rosto, mas rapidamente assim ele seca. Não sei se é justamente por conta da minha pele ser mista, né? Quem tem uma pele ali oleosa e tá usando ele, comenta aí, né? Pra ver se bate do mesmo jeito, assim, que eu tô pensando e do jeito que tá agindo na minha pele, né? Mas no total eu tô gostando muito dele, assim, eu tô achando ele bem, bem legal. Ele é bem suave, como eu falei, ele é... Aqui tem falando que ele é um hidratante suave, fórmula leve e refrescante, com óleo de jojoba e vitamina E. Não tem muita coisa falando dele, não. Só isso aqui. Mas, no total eu tô gostando muito dele. Quanto foi que eu paguei nisso aqui? Ele é o menorzinho, ele é o de 49. 49 é o menorzinho. Eu paguei 18,90 nele. Eu achei melhor comprar o pequenininho, né? Porque eu não sei, né? Às vezes a gente compra aqueles hidratantes maiorzinho e não serve pra porcaria nenhuma, né? Não dá, a gente não se dá. Porque aquele negócio, gente, hidratante, eu acho que varia muito de pele pra pele. No total, esse daqui eu tô gostando. Tô gostando bastante. Bastante. Minha nota pra ele? Minha nota agora é 10, né? Uma semana eu tô dando 10 pra ele. Vamos ver daqui pra frente, lá pra frente, né? Vamos ver se ele ainda se comporta do mesmo jeito que ele se comporta agora em uma semana na minha pele, né? Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!